Igreja, se você perdeu essa imagem, a gente mostra de novo, do Lucas de Jesus. É um drone que mostra do alto como é que o teto caiu inteiro, ó. Ó, ele desabou sobre a paróquia Santa Filomena, ali na cidade de Santo Antônio da Platina. Wesley, volta ao vivo comigo, trazendo mais informações. Os ventos chegaram a quase 90 por hora por aí, Wesley. Exatamente, pá. E segundo os moradores, foi uma chuva isolada, muito rápida, por volta das 4 horas da tarde, essa chuva durou em média, em meia hora, e causou muito estrago aqui em Santo Antônio da Platina. Estou aqui, pá, olha só, ao lado das telhas, então, que foram retiradas desta igreja, da paróquia Santa Filomena. Olha só quantas telhas, então, foram retiradas pelos trabalhadores hoje e pela manhã. Foi um trabalho intenso e agora todos estão aqui, então, concentrados com esse trabalho. Os moradores também ficaram bem abalados com tudo o que aconteceu com essa paróquia aqui no Norte Pioneiro. E nas imagens do Lucas Jesus, vocês vão verificar agora como ficou, então, a parte de cima deste telhado, né? Desabou dentro da igreja. Por sorte, então, não estava acontecendo uma missa. O próprio padre ressaltou essa situação. As missas aqui, parra, são frequentadas, geralmente, por 200 pessoas. Então, imagina só essa igreja cheia e acontece algo como foi ontem. Mas, aproximadamente, 20 mulheres estavam no local e elas não foram atingidas. Inclusive, eu conversei com uma dessas mulheres que estavam aqui na igreja e daqui a pouco, no Balanço Geral, nós teremos mais detalhes. Parra, conversei também com um padre, com uma irmã da igreja. Neste momento, a união é muito forte aqui em Santo Antônio da Platina para poder colocar, então, o teto no local correto. É algo que chama muito a atenção aqui na cidade. Além disso, mais de mil imóveis estão sem energia elétrica, tiveram também quedas de árvore aqui na cidade. É um cenário bem complicado aqui no Norte Pioneiro, parra. Padre, eu queria saber, Wesley, alguns detalhes que a gente tem entrevista no ponto, mas eu queria que você chamasse. O que o padre fala, Wesley, sobre essa situação? Como é que ele entende tudo isso que está acontecendo agora em Santo Antônio, hein? Primeiro que foi um susto muito grande, né, parra? O padre não estava aqui na paróquia, ele estava na casa paroquial, que fica bem ao lado aqui, onde ele mora, né? E quando ele ouviu o barulho, que, claro, foi muito alto, chamou muito a atenção, e, além disso, ele correu para ver o que tinha acontecido e percebeu que o telhado havia desabado. Então, existe um susto muito grande por parte do padre, mas ele ressaltou várias vezes, né, que as pessoas não ficaram feridas, que essa situação ele agradeceu demais, né? E também conversou conosco e explicou como vai ser o cenário a partir de agora. A percepção do padre, que é o responsável por essa paróquia, agora aqui na tela do BG. Foi por volta das quatro e meia da tarde. Nós estávamos com o expediente no escritório, a paróquia funcionando. Tínhamos um grupo de pessoas na igreja fazendo a oração, que costumeiramente fazem nas quintas-feiras, mas, graças a Deus, a providência e o cuidado divino protegeram essas pessoas. Ninguém se feriu, o susto foi grande, não imaginávamos que seria dessa proporção, dessa magnitude e, infelizmente, fomos visitados por essa intempéria. Imagino que foi um desespero muito grande. É, na hora a gente vem dizer o susto é tamanho que não sabe o que fazer. Mas, logo, os sinais de telefone e energia ainda estão bastante limitados, isso dificultou também um pouco, mas procuramos as ajudas, a paróquia vizinha, as paróquias, de modo geral, da diocese, as paróquias da cidade, muito solistas e solidárias também, já oferecendo todo o recurso necessário, a presença do nosso bispo diocesano também, manifestando a sua solidariedade, presença, proximidade, paternidade nesse momento de dor, né? De dor. Como vai funcionar o procedimento a partir de agora? Eu vi que algumas pessoas já estão trabalhando, são voluntários, empresas também estão colaborando, como que está sendo esse trabalho? Exatamente, depois de nós consultarmos as autoridades, o corpo de bombeiros, vendo que não havia risco para fazermos esse processo de limpeza, então nós estamos retirando aquilo que, o material que ainda está em bom uso, em boas condições, os bancos também que estão preservados, nós estamos levando para outra localidade, onde vamos celebrar as missas no final de semana, né? Então as celebrações, elas se mantêm, os mesmos horários, contudo, numa outra igreja. E a maioria são voluntários, a maioria são voluntários. Wesley, já dá para saber, por exemplo, se a estrutura metálica que estava suportando o telhado, se ela vai conseguir ser reaproveitada, ou se eles vão ter que descartar e começar tudo do zero por aí? Chegou a apurar essa informação, Wesley? Pois é, Parra, isso também está sendo estudado, então, aqui pelos membros da igreja, né? A estrutura metálica, provavelmente, tem algumas partes que podem ser, sim, aqui, utilizadas, né? Eles estão verificando tudo o que vai acontecer, inclusive, segundo o padre, parte do forro será utilizado, e será utilizada, aliás, em outro local, e também, essa igreja que fica aqui na Vila Claro, segundo o padre, tem uma capacidade aí para 200 pessoas sentadas. Porém, nas missas, né, o número de pessoas é bem maior aqui, é uma das maiores igrejas aqui de Santo Antônio da Platina, e claro, que chamou muita atenção da comunidade. Então, neste momento, né, Parra, os trabalhadores continuam por aqui, é um trabalho intenso, aqui em Santo Antônio da Platina, e ainda nós não temos detalhes, por exemplo, do que será feito com esse material. Mas, por enquanto, está sendo tudo levado para uma capela aqui perto, e esse estudo será realizado. A entrevista que o Wesley fez também com uma freira, que estava ali acompanhando todo o processo, tudo vai ter que ser analisado, tá, gente? Engenheiro vai ter que ir para a obra, para poder ver se teve algum comprometimento de estrutura. Como o padre falou, os bombeiros estão acompanhando tudo. Como é que é o nome do telespectador, ou, Luciano, que você soprou no meu ouvido aqui? Wellington, né? Wellington Leme está nos acompanhando pelo YouTube. Diz que uma outra empresa da cidade também destelhou. Os funcionários, inclusive, tiveram que ser dispensados. Então, o Wesley encontrou aí pela cidade, daqui a pouco vai dar um outro giro, para poder mostrar outros locais. Mas, antes, tem entrevista que você fez com uma outra pessoa que estava em igreja, Wesley. Exatamente, né, Parra. Uma mulher, então, aqui, uma irmã da igreja, aliás, ela está trabalhando, ajudando em todo esse processo. E ela tem mais detalhes do que aconteceu, inclusive, sobre essa união, né, das pessoas que estão trabalhando aqui em Santo Antônio da Platina. É a irmã Estela dos Santos Pereira. Ela conversou conosco, ela tem mais de 40 anos na vida religiosa. E, claro, que essa situação também marca muito a história aqui de Santo Antônio da Platina. Ela fala sobre isso aqui na tela do BG. Foi um susto para todos nós. A natureza tem se manifestado aí de modo muito violento, não é? Então, a nossa paróquia Santa Filomena passa por esse momento. E eu estou aqui, em nome da comunidade proclamar, em nome de toda a igreja também, para estar junto com o nosso querido padre Johnny, que passa por esse susto. Mas também é um momento de nos unirmos em oração, sermos solidários uns para com os outros e nos ajudarmos. Agora é dar as mãos, o que a paróquia Santa Filomena precisar da comunidade católica, apostólica romana, de Santo Antônio da Platina e da Diocese Jacarezinho, com certeza terá o nosso apoio. É uma união muito grande nesse momento, inclusive com vários voluntários. Com certeza, nós estamos caminhando aqui nesse mundo tão frágeis, né?